Contra a mão da reforma da Previdência, polícias militares querem ter a aposentadoria atrelada a das Forças Armadas. Atualmente os policiais são uma das categorias que mais pesam nas contas públicas. E o caso será analisado pela equipe econômica do governo federal. É, atrelar seria apostar na capacidade dos militares segurarem qualquer mudança maior no sistema próprio de aposentadoria. Porque os policiais militares já têm aposentadorias próprias nos vários estados, que permite inclusive uma aposentadoria mais cedo. Em alguns estados se registra aí pessoas com 38 anos se aposentando, mas é uma questão muito particular da categoria, exposição ao risco, tem questões de doença, vários outros problemas específicos da polícia militar. Então eles têm essa aposentadoria particular que gera rombos imensos no sistema previdenciário, pesa demais nas contas dos estados. E eles tentam agora garantir essa paridade com relação à aposentadoria dos militares, porque sabem que os militares têm força para segurar determinadas condições. Agora é importante que todas as categorias passem por uma revisão para que se possa barrar o aumento dos déficits aí. E no caso dos militares, vale lembrar, o aumento do rombo é no ritmo superior ao do INSS.